Fili, dicas de moda aqui com a Laverti pra vocês, tá bom? Mas agora a gente vai pra onde? Pra nossa cozinha, Tainá. Bom dia. Felicidade, meu amor, tê-la aqui com a gente no programa. Eu que agradeço. Tainá é sobrinha de Gilvão Barbosa? Isso. Gilvão Barbosa, nosso querido amigo pangaré, apresentador, grande amigo, grande parceiro. Durante alguns anos esteve com a gente aqui na Rede Meio Norte de Comunicação. Hoje ele tá no Pará? Amapá. Amapá. É, ele tá lá no Amapá, se ele estiver assistindo a gente, depois você fala que eu mandei um beijo pra ele. Com certeza. Porque o Gilvão Barbosa é um ser humano espetacular. É um homem muito íntegro, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. E fiquei muito feliz de saber que eu tava aqui recebendo a sobrinha dele no programa hoje. Então a família é tudo pra gente, né? Com certeza. Nós somos bem unidos, né? Ficamos tristes deitar longe, né? Mas tá aqui no coração da gente. É, mas hoje em dia não tem mais isso, né? A gente tá longe, tá perto, tá conectado o tempo todo em tudo, né? Isso é que faz a diferença. Vocês me pediram pra fazer uma receita de bolo, né? Que pudesse ser colocada no dia a dia sem o trigo. Porque hoje as pessoas estão se afastando muito do trigo. Tem a questão da lactose, tem sem glúten, sem lactose, tudo. E aí você tem uma bolaria, né? E apostou também nesses bolos sem lactose, né? Sem glúten, sem farinha. Eu adaptei mais essa receita também porque eu sou intolerante. Então eu tenho um filho também intolerante. Então eu adaptei essa receita aqui. Ela não vai farinha de trigo, vai aveia. E a gente já encontra a aveia sem glúten, né? Nessas casas de produtos naturais. E até em supermercado também a gente já acha. Já? Hoje a facilidade tá muito grande, né, Tainá? Exatamente. Hoje a gente já consegue encontrar realmente tudo, né? Então bora lá. Pra você fazer essa receita aí, você vai precisar desses ingredientes que a nossa produção vai colocar aí na tela pra você copiar a partir de agora. Olha aí, um bolinho de banana com chocolate. Quatro ovos, uma xícara de açúcar, 120 ml de óleo. Lembrando que se você não quiser usar o açúcar, você pode usar o xilitol, você pode usar o açúcar mascavo, o demerara, entendeu? Então vai muito da opção do que você quer. Tá? Quatro bananas prata média, 200 gramas de aveia em flocos finos, 30 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, uma colher de chá de canela e uma colher de sopa de fermento. E aí eu te pergunto, quando a gente fala da aveia, a gente tem a aveia em floco fino e tem a aveia nos flocos grossos. Qual é a diferença dos dois? Olha, é a textura no bolo. Eu prefiro... Pra bolo é melhor flocos finos. Isso, flocos finos. Agora pra aquele mingauzinho, pode... Pro mingauzinho é bom, flocos grossos. Se quiser usar, não tem problema, gente. Pode usar. Só o que vai mudar é a textura, é na massa mesmo. Ela fica um pouquinho mais granulada, né? Entendi. Mas pode usar, não tem problema. Eu prefiro a flocos finos. Mas no bolo, o flocos finos. Agora, gente, um mingauzinho de aveia. É, aí fica ótimo. Mas é bom com os flocos grossos, é gostoso, né? É ótimo. É muito, muito, muito bom. Então, bora lá. Vamos fazer essa receita. Essa receita aqui, ela é bem prática, bem fácil. Eu pensei também no dia a dia das pessoas, né? Quer fazer um bolinho, porque hoje ninguém quer perder tempo, né? Não, não dá pra perder tempo, o tempo é rei. Então, essa é bem facilzinho, é rápido, tá? Então, a gente vai começar a receita no liquidificador. Vamos bater a massa primeiro, tá? Ok. Então, vamos colocar aqui o óleo. Sempre que for botar no liquidificador, é bom colocar primeiro os líquidos, tá? Pra bater melhor. Os ovos. Os ovos. E aí, a banana, Carla, eu gosto de usar a banana madura, certo? Pra bolo, é bom a banana madura. Até porque o bolo fica mais doce. Eu gosto de fazer umas panquequinhas, que eu coloco só a banana, aveia, o ovos. E aí eu faço ali na própria frigideira, aderente, e fica muito gostoso. Quanto mais doce a banana, mais madurinha, mais docinha ela tá, né? O bolo fica mais molhadinho também. Sim. Então, eu não aconselho a usar ela verde, não. O ideal é ser uma banana prata? Banana prata. Eu gosto de outra banana, mas a gente não acha que, em Teresina, é difícil. A pacota não. Tá pra banana que eu gosto? Banana de casca... Banana casca verde. Sim. Ah, gente, eu amo banana casca verde. Ah, pode usar a anônica também. Não tem problema. Certo? Então, a gente corta em rodelas, não precisa ser fina, não, porque ela vai bater no liquidificador, né? Então, não tem problema. Corto só aqui em rodelas. Pronto. E é isso, é só você passar lá no Marina Baby, na Avenida Dom Severino e já aproveitar também aí pra você comprar, né? Tudo pra tua criançada. Inclusive, eu vou lá, eu tenho uma amiga, Claudete, que ela mora lá na região do Salobro. E aí, ela falou pra mim que tá com um bebezinho de sete, vai, tá com sete meses de grávida, não tem nada, acredita? Fiquei arrasada quando ela mandou mensagem pra mim no Instagram, falando que não tá sem trabalhar, não tem nada e tudo. E aí, é tão difícil eu repassar, né? E aí, eu vou dar uma passadinha lá na Marina Baby pra comprar algumas coisinhas pra levar lá pra ela. Tá, Claudete? Meu beijo pra você. Sei que realmente tem muita gente que enfrenta momentos de muita dificuldade, né? Porque a vida da gente, ela é assim. Mas assim, a gente, às vezes, acha que a vida do outro é melhor do que a nossa, mas cada uma das pessoas tem problema. Você tem um monte de conta pra pagar. Eu tô até aqui, ó. Eu tô até aqui. Então, assim, todos nós temos conta pra pagar, todos nós temos dívidas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos alegrias, temos tristezas, temos tanta coisa, mas nós precisamos também ser solidários uns aos outros, ser coletivos, né? Ajudar. Às vezes, você não tem propriamente dito, assim, ah, eu não tenho como ajudar dessa forma. Mas tem gente, por exemplo, que tem uma roupinha de bebê que foi pouco usada, que tá novinha. Se desapegar das coisas, eu faço muito desapego. Sim. E é importante também tudo isso, porque às vezes a pessoa também não quer só te pedir alguma coisa, mas ela quer a tua palavra de carinho, ela quer que você seja sincera. Ou, amiga, eu não tô podendo agora nesse momento, porque eu também tô aperreada, mas eu vou ver se eu tenho alguma amiga que tem isso, eu vou ver se eu posso ajeitar isso, eu vou... E não dizer um não logo de cara, porque tem gente que fala com a gente, que pede alguma coisa. Eu não posso fazer tudo na minha vida, gente, é praticamente impossível. Mas eu sei dizer um não pra uma pessoa, tá? Quando dá e quando nada. Tem outras pessoas que sequer dizem pelo menos um não, pelo menos uma palavra de conforto no momento em que a pessoa te pede ajuda, né? Eu acho que a gente tem que saber aprender a dizer o não mesmo. Quando a gente não pode, a gente não pode. Não é porque a gente não quer. Eu queria poder ajudar todo mundo, gente, se eu pudesse. Mas eu não posso também, porque eu tenho minhas limitações, eu tenho meus filhos, eu tenho minha família, eu tenho minhas contas, eu tenho tanta coisa. E aí realmente não dá, mas a gente deixar ali uma palavra ou tentar procurar outras pessoas pra formar essa corrente do bem é uma coisa que faz a diferença na nossa vida com certeza, né? Exatamente. Ainda mais eu que comecei nessa vida aqui porque tive gêmeos e precisei ficar em casa, mas arrumei um caminho pra trabalhar em casa. Eu sempre falo aqui, a gente sabe que infelizmente os números de mulheres que vivem em situação de violência aumentam a cada dia. Eu estou secretária da mulher e eu sei o quanto a gente tem recebido denúncias, o quanto que a gente tem segurado nas mãos dessas mulheres, dado todo aquele apoio através do Centro de Referência Esperança Garcia, através do Serviço Florescer, que são serviços da Prefeitura Municipal de Terezinha, da Secretaria da Mulher. E a gente sabe a realidade, por exemplo, hoje eu não estou só uma apresentadora de TV, mas eu estou secretária da mulher. Então eu passei a ver uma realidade de outras mulheres vulneráveis, mulheres que estão em uma situação de violência que eu não via. Hoje eu conheço muito disso aqui em Terezinha, eu vivencio muito isso. E eu sei exatamente como é essa realidade dura, porque eu também já fui vítima da violência doméstica. Então eu casei muito nova, com 17 anos, passei 7 anos vivendo uma violência doméstica e eu sei o quanto que é difícil sair desse ciclo. É por isso que eu luto com tanto amor nessa causa, que é minha, é sua, é nossa, é das mulheres, né? Mas eu sei o quanto é difícil. E é por isso mesmo que aqui na TV Meio Norte, graças a Deus, eu tenho a liberdade de apresentar o programa, de trabalhar em uma televisão, que me dá essa liberdade de conversar com você frente a frente. Você está do outro lado da telinha, mas eu falo para você, na sua frente, falando mesmo para você. Está com o cabisbaixo, está passando um relacionamento abusivo, não está conseguindo pagar suas contas, não ver uma luz no fundo do caminho, reaja a tudo isso, diga assim, meu Deus, me dê forças. Eu pedi tanta coisa para Deus, é impressionante, tudo o que eu pedi para Deus, Ele realizou na minha vida, mas eu fui atrás de tudo, gente, eu não me acomodei, eu não fiquei parada, eu não fiquei se vitimizando, né? Eu não fiquei me vitimizando, pelo contrário, eu reagi, eu digo, eu tenho dois filhos para criar sozinha, mãe solo. Então, eu tinha que ir em busca, não tinha ninguém para pedir, para ficar ali me vitimizando, não. Muitas vezes a gente se vitimiza, a gente deixa de fazer alguma coisa, né? Vamos procurar um caminho, trabalhar, né? Eu acho que a mulher tem que procurar esse caminho aí. Às vezes você não tem uma qualificação, mas eu não tinha também, procurei. Para poder também, porque eu tive um relacionamento também... Abusivo. Abusivo, né? Separei meus filhos, tinham dois anos, então era eu com duas crianças de dois anos. Sou mãe solo. Então, mas esse aqui foi o caminho e graças a Deus, é tudo certo. Você fez o quê? Com propósito, com amor, acreditou e está aí. Isso. Você também pode fazer. Ah, Carla, mas eu não entendo nada de gastronomia, não sei cozinhar. Pronto, você entende do quê? Isso. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar... O que é que eu gosto, né? O que é que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de fazer unhas? Eu acho que eu daria certo para ser manicure, ótimo. Eu acho que eu daria certo para ser cabeleireira, eu acho que eu daria certo para ser maquiadora, eu acho que eu dava certo para ser boleira, eu acho que eu dava certo para fazer brigadeiro, eu acho que eu daria certo para ser... para trabalhar como motorista. Por que não? Motorista de Uber. Tem um aplicativo, inclusive, feminino, que é só para mulheres. Exatamente. Entendeu? Você pode ser um motorista de aplicativo, você pode trabalhar onde você quiser, porque a gente sabe que lugar de mulher é onde ela quiser, ela trabalha onde ela quiser. Agora, o importante é você identificar em você o que é que você quer fazer. E ter força de vontade, né? E ter força de vontade. Correr atrás, porque se não for, vai não. Não sai do campo. Não sai do campo, né? Tem que ir para o campo de batalha. Então, aqui já está a misturinha da gente, do liquidificador, que foi os ovos, o óleo, o açúcar e a banana, tá? Então, agora a gente só vai misturar a aveia, 200 gramas de aveia. Gente, é muito fácilzinho esse bolo. É muito simples. Muito simples mesmo. E uma delícia. Aqui vai o chocolate em pó. 50% de cacau, estou usando aqui, gente, que eu gosto que ele fique mais meio amargo, tá? Porque quando pode usar a chocolatada, eu não aconselho, porque ele vai muito açúcar. É, vai muito açúcar. Na chocolatada. Então, vamos fazer uma focinha? Usar o chocolate em pó mesmo? É. Já que é fácil de achar, né? Já tem o açúcar no bolo, né? Exatamente. E um pouquinho de, uma colher de chá de, eu só boto uma pitada aqui mesmo, direto aqui, que eu já estou acostumada. Já, já, já sabe, já sabe a quantidade. Já sei a medida, né? Então, pronto, aqui a gente só vai misturar. Lembrando que a receita completa, você confere no Instagram do programa Revista Meio Norte, tá? Nossa produção, além de fazer o vídeo, eles também, as meninas também fazem a postagem. Então, você vai só misturar. Enquanto isso, então, deixa eu ir para o intervalo comercial, falando do largadinho, já está todo mundo na expectativa danada. Claudinha Leite, ela vem com tudo, gente, vai ser bom demais. Micarina Meio Norte, não se fala em outra coisa, os meses estão passando e logo, logo, outubro chega para a gente curtir, para a gente aproveitar, para a gente ir com o Claudinha Leite no largadinho. Se você aí, que está assistindo a gente, ainda não garantiu o seu abadá, o que você está esperando, hein? Olha, corre, 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 sabe por quê? Porque depois você vai se arrepender, você vai dizer bem o que a Carla BG falou, ó. Eu já falei para você, o intervalo eu volto já. Assinatura ouro, na quinta-feira, e já no sábado eu ganhei. E tem moto zero quilômetro, na garagem da Suerlande. Muito grata a Deus, né? Por ter pedido esse prêmio, por ter conquistado. Essa semana tem mais. Eu vou continuar assinando, e você também pode ir lá, todos os sábados, assinar e ganhar. Mude sua vida com Assine e Gane. É isso aí, é uma oportunidade, né? Bom, vamos aproveitar. Bora lá, agora você tem uma forma aí, né? Sim, já misturei todos os ingredientes. Aqui por último foi o fermento, tá? Uma colher de fermento. E a gente vai fazer a montagem. Eu vou colocar a metade da massa. Lembrando que essa forma aí, ela já tá... Já tá untada. Eu usei o desmoldante, que eu já uso. Mas em casa pode passar a margarina com um pouquinho de chocolate em pó, tá? Todas as vezes que eu vou fazer compra lá pra casa, eu tenho que me lembrar... Eu digo que vou comprar esse desmoldante aí, eu acabo esquecendo. Diz que ele é maravilhoso, né? É, sim, é só um sprayzinho. Você passa na forma, é bem prático. No meu tempo, antigamente, não tinha... Não, era a manteiga e a farinha de frio. Hoje é tão bom, né? Tudo mais prático, hoje é maravilhoso. Mas pode usar a margarina e passar o chocolate em pó. Fica muito bom. Aqui eu vou montar, gente. No meio eu gosto de botar pedaços de banana. Se você quiser colocar também, por exemplo, passas, castanhas... Pode, à vontade. Você pode, à vontade, né? Fica maravilhoso. Que fica muito... Sim, pode colocar assim, ameixa. Isso, né? Então pode botar aqui na montagem do bolo, tá? Aqui vai no forno por quanto tempo? 45 minutos. Então tá bom. Daqui a pouquinho eu volto aqui na nossa cozinha. E olha só, gente, mais uma noite de adoração. Acontece em breve aqui em Teresina. Mais uma noite especial com Isadora Pompeu. Ela se apresenta no Teatro G3 Telecom. E as inscrições já estão abertas. O cabelo, a gente tá aqui no bolo, né? Ó, você já tá... Isso, aqui é a caldinha. A gente tá usando nessa calda, gente, creme de leite, tá? Ele não vai leite condensado. Tá. Mas é uma calda que fica maravilhosa. Ela vai açúcar e chocolate em pó 50% também. Então ele vai levantar fervura. Levantou fervura. Baixou um pouquinho, tá pronta. Não precisa demorar muito, não. Entendi. Vou colocar novamente a receita aí na tela pra você que tá assistindo o nosso programa. Pra você que de repente ligou a TV agora, não pegou a receita. Tá aí na tela pra você. Lembrando que lá no Instagram do nosso programa Revista Meio Norte, a gente já coloca o resultado final do bolo. Hoje a gente vai ter o prazer aqui de comer esse bolo delicioso com Silvia. Porque, Silvia, você tem intolerância à lactose, à glúten ou não? Tenho. Tem? Pois ótimo, porque esse bolo de hoje, ele é pra quem tem intolerância à lactose, à glúten. Olha, pois foi perfeito. Hoje você vai poder comer aqui comigo, viu? Desse bolo delicioso de banana com chocolate sem lactose. Ai, que perfeito. Delícia. E pra você que tá em casa aí, vou aproveitar também pra compartilhar aí a rede social da Tainá, né? Tainá, quem quiser, né? Essa é encomendar bolo, quem quiser também, quem gostou dela aqui no programa de ZK, ela traz a Tainá mais uma vez. A gente volta, com certeza. Vou dar um beijo pra sua irmã que é sua sócia, né? Sim, a Natália Macari, minha sócia, tá aqui me acompanhando. Maravilhosa, Natália. Estamos aqui na luta. É uma ajuda nas outras, né? Sim, eu com a mão na massa e ela na parte burocrática, né? Porque essa parte eu não gosto. Você gosta mesmo, Diva? Eu gosto de botar a mão na massa. Ai, minha gente, tá chegando aqui ao finalzinho do programa. Eita, essa caldinha aí vai fazer a diferença, hein? Vai, ó o cheirinho do chocolate. Ô, cheiro bom. Maravilhoso. Deixa eu ir pegando aqui, gente, ó. Porque a minha produtora tá ali cortando o cabelo. Aqui, eu pego pra você. Né? E aí eu vou pegar o pratinho. Porque aqui é assim, gente. Ao vivo é desse jeito. Silvia, o cabelo de Liza já tá com outro fofato. Outra aparência, né? Tô chocada. O cabelo pronto. Porque uma mulher com o cabelo pronto. Ela não quer guerra com ninguém. Com um bolinho pronto pra comer, ela não quer guerra com ninguém, né, Silvia? E ser um glúten. E ser um glúten, ser lactose, melhor ainda. Vamos cortar agora pra finalizar. Olha aí, gente, que delícia, que delícia. Se quiser deixar esfriar mais, tá? Ela vai dar uma engrossadinha a mais. Ô, delícia. Não, mas também não deixa esfriar muito. Ah, sem lactose, é maravilhoso. Só um pouquinho. Pode botar ela morninha. Pronto, amiga, tirei as pontinhas que é amarras, né? Essa cobertura é maravilhosa. Ela fica meio amarga. Perfeita, viu? Perfeito. Silvia, perfeito esse cabelo, viu? Vamos cortar aí pra mim começo. Deixa eu pegar aqui a faca. Olha que lindo, gente. Pangaré vai mostrar aí o cabelo de Liza. E a gente vai ver já o resultado final desse cabelo. O quanto que ficou maravilhoso. Inclusive, ali, Silvia, a gente tá deixando propositalmente mesmo os fios que foram tirados. Justamente pra quem tá em casa aí assistindo perceber que faz a diferença. A diferença, olha, você cortou muito pouco, o comprimento tá o mesmo, mas olha os fios que ela tirou ali. Foram fios que a gente vê, por exemplo, que não tá servindo pra nada. Aqueles aqui, ó, gente. Tem como mostrar pra garante? Ai, tô trazendo ela pra cá porque hoje ela vai comer sem glúteos, sem lactose. Sem sofrimento. Vai amar. Beijo, gente. Obrigada pela audiência. Amei, amei, amei. Bora. Olha aí, vamos, amei. Vai. Vai, vai, veja. Veja o primeiro, né, sim. Ela faz minha festa. Tchau, gente. Tchau, Lávia. Tchau. Tchau, Xana. Muito bem. Tchau, Lávia. DNA Correction. Regenerar está no nosso DNA. E Marina Baby, moda infantil.